E é isso seus cacendeiros, tudo beleza? Neste vídeo eu vou mostrar para vocês as melhores localizações de propriedades e esquemas do GTA Online Pois este vídeo foi muito pedido por vocês nas mídias lives e principalmente nos comentários dos meus vídeos Então vamos começar com o mais simples, que é o apartamento de luxo que muita gente inicia para fazer golpe Então galera, você primeiro de tudo vai precisar ir aqui na internet E em Dynasty 8, aqui temos todos os apartamentos de luxo disponíveis para comprar O primeiro que eu recomendo que você compre é o Delperro 7, ele custa 200 mil aqui ó, como vocês podem ver Ele é muito bom para você usar ele como ponto de teleporte, porque ele fica muito próximo do escritório mais barato Que é outra coisa que eu vou explicar lá na frente Então vamos supor que você acabou de vender um carro no vinhedo E tem algum golpe aberto no seu apartamento de luxo Você pode usar ele como artifício para teleportar, assim você pode viajar o mapa De uma forma muito fácil Vamos fazer aqui na prática, aceita o convite do Lester E vamos lá, aqui nós vamos dar uma teleportada para o nosso apartamento de luxo Cancela, não precisa iniciar o golpe É só sair do apartamento e ir para a atividade que você estava fazendo Se você estiver roubando muamba, vendendo muamba Ou vendendo carro Ó, vocês podem prestar atenção A gente sair em frente ao escritório mais barato Mas, então porém, este apartamento não é bom para fazer desafio de elite Porque ele é meio distante Se você estiver atrás do desafio de elite Eu recomendo que você compre estes apartamentos especificamente Eles são os melhores localizados para fazer desafio de elite O primeiro deles que eu recomendo é o Outstreet 3 Que custa 217 mil Ele é muito bom para fazer o elite do golpe da fleca Fica muito próximo da fábrica do Lester, lá da loja de roupa Sei lá qual o nome daquele negócio, velho Mas fica muito próximo e ajuda bastante pela localização Galera, o próximo apartamento que eu recomendo Fica aqui em North Conk Avenue Custa 727 mil É, meio salgado Apesar da fuga da prisão não contar quando você sai do apartamento O elite Essa localização ajuda o demolição, né O cara que vai pegar o ônibus Então ele pode te ajudar lá dentro da prisão Porque vai ter um tempo extra Ele não vai perder tanto tempo para pegar o ônibus Fora que aqui também Ele é uma boa localização Para o desafio de elite Do golpe da Umane Labs, né Então ele já fica no local ideal Não vai servir só para um golpe Vai servir para dois golpes E lembrando galera Aqui você pode ter até 5 apartamentos de luxo Se não tiver enganado Né Então o nosso próximo apartamento de luxo que você compre É aqui no Integrity Way, né 4 Custa 235 mil Ele é muito bom para fazer o desafio de elite do série A E também do Pacific Standard, né Então ele já é dois golpes esse apartamento aqui Então se você tiver afim de fazer elite Essas são as melhores localizações de apartamento Certo, pessoal Agora Vamos partir para o Esquemas Parte fazer dinheiro Vamos aqui em Dinesh 8 Executive Esse aqui vamos comprar nosso escritório A melhor localização que eu acho É o Maze Bank West Ele é o mais barato Custa 1 milhão Aqui não mostra o preço porque eu já comprei ele Ele tem aquela conveniência De usar o Delperro 7 Para TP, tá ligado? Como mostrei antes Então tem essa grande vantagem Ele fica bem localizado Não é tão alto quanto o Maze Bank Tower Que é um contra que eu não gosto É um prédio tão alto É um prédio baixo Dá para você levar o Cargobob lá de boa Os helicópteros confortavelmente Então por isso eu recomendo Ele ser bem localizado E barato Bom galera Vamos começar pelos esquemas De fazer exclusivamente dinheiro no jogo Então temos aqui As Muambas, né Começando pelos depósitos pequenos Eu recomendo que você compre Este aqui Em particular É o do Rancho Ele custa 250 milhão O valor não dá para aparecer Porque eu já comprei ele aqui Como vocês podem ver E se você quiser Alternar entre dois galpões De um bom Eu recomendo que você compre O de Garage White Widow Ele custa 360 milhão E é um bom local Ele fica perto do escritório Então os dois são bacana Para revezar a Muamba Se você estiver precisando Revesar com dois galpões pequenos Se dois galpões de pequeno Não fossem suficientes Para você estar atrás De galpões médios Eu recomendo que você compre Este aqui perto do escritório O estúdio Em Dierre Lange Rê Ele custa 902 milhão Fica bem localizado Se você quiser comprar Outro galpão médio Para revezar Entre os dois Eu recomendo o Fritz NX Custa 925 milhão E fica também Bem localizado E não é tão caro São bons galpões de Muamba médio Se dois galpões médios De Muamba Não é o suficiente Para você Eu recomendo que compre O galpão grande Atacadão de móveis Que fica localizado Em Cypress Flats Custa 1 milhão Novecentos É um dos mais baratos E bem localizado Você também pode achar Que ele também Não seja suficiente Então se isso acontecer Você pode comprar Também O Logistic O depósito Logistic Custa 2 milhões e 600 Também é um dos mais baratos Dá para você revezar Entre os dois Você pode ver Que eles são bem localizados Você coloca o terra baixo No meio deles E dá para catar Muamba de boa Agora Se você quer usar Muamba como topança E está caçando Cinco galpões Para vender Muamba Então eu recomendo Que você compre O Estúdio em West Vinewood Que custa 2.935 milhão O Dino Bros Que custa 3.500 milhões Também o mesmo Logistic Que eu recomendei Que custa 2.600 O atacadão de imóveis Que custa 1.900 E o depósito Cypress Fresh Que custa 3.265.000 São bons galpões Para guardar Como poupança Os galpões de veículos Galera Existem 3 galpões Bem localizados O primeiro dele Fica lá mesmo E custa 1.500.000 O único porém Dele é que tem Gangues por perto Então você tem que Dar cuidado Para não levar tiro E danificar seu carro Tem grande vantagem Porque ele tem acesso A rodovias Como vocês podem ver aqui O outro também Que é bem legal É o de Murieta Heights Só que ele é o mais caro Dos galpões de veículos Custa 2.850.000 E tem os mesmos Acessos As rodovias Aqui como vocês podem ver Então a entrega de carro É mais rápida No roubo E tem outro Que eu curto bastante Que é o de La Puerta Esse custa 2.735.000 É um dos mais caros Mas também tem acesso A rodovias Como vocês podem ver aqui Direto no roubo E o grande trunfo Que eu acho dele É que ele tem O acesso próximo A ele porto Eu posso pedir Meu cargo mob rápido Agilizando assim Os roubos E as vendas De carro de exportações Através desse galpão Outro grande trunfo Dele É que ele tem acesso Rápido A uma das vias Mais chatas Para as vendas De exportação De veículos Que é aquela entrega No vinhedo E aquela entrega Na casa do Evo Oeste Ou casa suspensa Como eu chamo Como vocês podem ver Aqui na indicação Do mapa Então a localização Dele é bem legal Cara Antes de a gente Continuar para o próximo Item pessoal Vou mostrar aqui O spot Para guardar o carro Para ter vendas 100% perfeitas Neste galpão De veículos De La Puerta Você vai descendo aqui Na ponte do trem Do bondinho Você passa por ela Com cuidado Para não rodar o carro Acelere Passa por aqui Com cuidado Para não topar aqui Nos ferros E guarde aqui Antes da escada Agora é só você Pegar o spot Aqui que tem Na escada Ficar no meio dela Entre a descida E vamos conseguir Matar todos os NPCs aqui De pouco Vocês podem ver Este é o melhor spot Para o galpão De La Puerta Que eu encontrei Então sempre funciona Comigo É um pouco chato Se você tiver vendendo Mais de um carro Que os caras Podem atrasar um pouco Então só tem que ser Um pouco esperto Aqui Fazendo isso Você consegue fazer Uma venda perfeita Sem dano Tranquila Pessoal Os bunkers Eu recomendo Que você compre O bunker Mais bem localizado Sendo o De Chumache Pessoal Ele custa Um milhão Seiscentos e cinquenta mil Ele é muito próximo Da cidade Onde vamos fazer A maioria das vendas Ou todas as vendas Como vocês podem ver Aqui no mapa E isso é uma mão na roda Para quem quer vender Sozinho Além disso Se você quiser Um bunker Para pegar A missão rara Que tem Que é o Alien Egg As missões de suprimento Do bunker O melhor é o bunker Da fazenda Que custa Dois milhões e trezentos e setenta e cinco mil A maioria das missões Fica centrada Nesta região Então facilita muito Comprando este bunker Para você ter ideia Eu vou mostrar No vídeo Esta missão rara Se você tiver curiosidade Vai ter na descrição Aí Como fazer Essa missão Se você tiver curiosidade Para fazê-la As boates Pessoal Aqui localização Não faz tanta diferença Porque Todas as vendas De estoque Da boate É sempre um veículo Com 15 minutos Para entregar É tempo Mais do que suficiente Para você conseguir Fazer a venda Sem qualquer problema Compre a que tiver Mais em conta Com seu dinheiro Ou o que lhe mais Agrada A sua localização Eu recomendo Que você compre De vez Putcannels Eu acho ela Bem localizada E não tão cara Custa Um milhão Trezentos e vinte mil Então é isso aí Galera Acho que não tem muito O que falar Da boate Não É bem simples E fácil de entender Vamos falar agora Dos fliperandos As melhores localizações Para ele Então pessoal O que eu recomendo Fortemente É o 8bit Aqui em Varywood Ele custa Dois milhões Quinhentos e trinta mil Ele é muito bem localizado Ele tem um grande trunfo De ter as preliminares De serem mais rápida Né Você consegue Deixar o golpe pronto Mais rápido E ele é muito próximo Do cassino E sendo assim Fácil para fazer O desafio de elite Mas tem outro Que é mais próximo Que ele Que faz elite Uma sobra de tempo Melhor Que custa Um milhão e te cento e setenta e cinco mil Mas O defeito dele É que as preliminares dele São muito demoradas Então Eu prefiro o Varywood Por isso Eu vou romper as preliminares Serem mais rápidas E você vai ter esse golpe Pronto mais rápido Então Tempo é literalmente dinheiro No GT Online Por isso que eu recomendo O 8bit As sedes de motoclube Galera Eu recomendo que você compre A sede de Delperro Beach Custa 365 mil Como vocês podem ver aqui Ela é bem localizada Ela comba junto Com o apartamento De Delperro 7 Eu indiquei antes E com o escritório Então você pode usar o TP Para ver os status De produção Dos seus esquemas E através da sede Você pode comprar Os seus esquemas de motoclube Além de ver os status De suprimento E da produção dele Falando em esquemas Vou mostrar aqui As melhores localizações De esquemas Acessando o computador Da sede Eu recomendo que você Compre os esquemas Sempre no deserto Né Vamos aqui comprar A cocaína Por exemplo A custa de 975 mil A melhor localização Dela fica aqui No Malmo No deserto Vocês podem ver aqui No mapa O segundo esquema Que eu recomendo Se você for comprar É a metafetamina No deserto Custa 910 mil Vou mostrar aqui O mapa para vocês Assim como eu fiz Com a cocaína Bom A cocaína fica aqui em cima Logo aqui em cima E a meta fica aqui Onde está marcado Não fica tão longe Um do outro Isso ajuda bastante Vamos voltar aqui E eu vou mostrar O esquema O segundo mais lucrativo Por hora Que é o dinheiro falso Recomendo também Que compre ele no deserto Né Custa 845 mil Fica no deserto Grande Senhora Localização bacana Não fica tão longe Nem tão perto Mas o preço é bacana Bom Eu recomendo só Que você compre Estes três esquemas Se você quiser comprar Os outros dois Eu não recomendo Porque Dá menos dinheiro Que é o maconha E documento falso Se for querer comprar ele Compre no deserto Bom Deve ter uma galera Se perguntando Pois Max No guia do zero bilhão Você recomendou comprar Dentro da cidade Que ele não recomenda agora Não galera Porque tem o terminal de controle geral Agora Você pode controlar tudo Através do Fliperama Como vocês podem ver aqui Todos os esquemas de motoclube E os outros demais esquemas Além do motoclube Então Por isso que eu recomendei no deserto Esses três esquemas Espero que tenham entendido Os hangares Galera Bom Aqui não tem muito o que dizer Se você for comprar um hangar Compre um hangar No zancudo Compre um hangar Trinta e quatro Noventa e sete Custa dois milhões e oitenta e cinco mil É o melhor hangar Que eu acho Na minha opinião Porque Comprando no zancudo Você tem duas vantagens A primeira é que Quando você passar No espaço aéreo do zancudo Você não vai pegar Nível de procurado E a segunda É que quando você for fazer As missões de roubo de carga Do hangar Tem lá o laser Para você roubar O jato laser Então você já vai ter um veículo Para roubar As coisas As vezes tem Por exemplo Missão do JAMA É melhor assim Com laser Então Já compensa só por estar No zancudo Os complexos Existem três complexos Bem localizados Que eu recomendo para vocês Isso vai de acordo Seu gosto E dinheiro O primeiro deles Que é o mais barato É do parque eólico Custa um milhão Oitocentos e cinquenta e cinco mil Ele fica no centro do mapa Localizado entre duas rodovias Agilizando assim bastante Nas preliminares E também nos desafios de elite Que por falar Ele dá para fazer os três desafios de elite Tranquilo Desta localização O segundo É o do deserto grande cenoura Ele custa dois milhões Cinquenta e cinco mil Ele fica também no centro do mapa E dá para fazer os três meses Desafios de elite Tranquilo Dos atos Do juízo final Ele tem também uma vantagem Que perto dele aqui Tem uma Los Santos Custom Então lembrado Que tem aquela missão chata Do Deluxe São quatro carros Para roubar E tem que pintar Aí em vez de você pintar Em Los Santos mesmo Você pode pintar aqui Perto do complexo Uma Los Santos Custom Já agiliza bastante Pessoal O outro complexo Que eu recomendo É o complexo De Xande Shores Não sei se falei direito Custa dois milhões Setecentos e quarenta mil Ele já é um pouco Mais a norte do mapa Também dá para fazer Os três desafios de elite Destaque para o desafio Do ato três Que ele economiza Bastante tempo E é isso aí galera Ele é o mais caro dos três Aí vai ser o bolso e gosto Bom galera Este foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar aquele like Se você chegou agora no canal E está querendo receber notificações De novos vídeos como esse Se inscreva E ative o sininho Eu vou ficando por aqui Muito obrigado aos membros do canal Que estão sempre ajudando O nome deles estão aí na tela Falou E aí E aí Obrigado.